A nossa festa grita vai começar Hoje a bruxa amada nos causa medo Não dá pra ser mais feliz Mas eu revejo algo assim Um dia de celebração Que vai ser só por mim Vai ser um resgate muito absurdo De um ano muito intenso Que a gente viveu com o Wicked E com a orquestra Eu acho que vai... Muito emocionante A orquestra resgata muito O som que a gente ouvia A sonoridade do Wicked Porque eu acho que o Wicked é um conjunto De coisas que deram muito certo Então o conjunto é uma história muito bem contada São as músicas que são incríveis E todo o contexto eu acho que conversa entre si Então ter a orquestra do nosso lado Eu acho que vai fazer esse show muito especial Muito único Celebrar não só o aniversário de 15 anos do Wicked Mas também tudo que a gente viveu aqui Durante o ano que só quem viveu Que somos nós, o elenco e os fãs E a galera que foi muito tocada pelo Wicked A gente sabe, só a gente sabe o que foi E a gente tem muito amor por esse momento E dois anos se passaram, né? Somos pessoas diferentes Acho que a gente muda a cada dia Então é engraçado a gente voltar para esse repertório Sendo pessoas diferentes Que têm tido vivências diferentes Então é o gostoso do que a gente viveu naquela época Mas com também uma novidade Parece até uma leveza um pouco maior Porque é óbvio que tirou um peso Que tinha da rotina especificamente Então é só diversão E é mais difícil, obviamente As músicas são específicas É, eu acho que o nosso amadurecimento Também faz a gente interpretar essas músicas De uma outra forma Uma coisa que talvez seja o carimbo mais marcante Que o Wicked deixou na gente É a questão de dividir Sabe, a gente dividiu aquele momento De forma muito equilibrada E muito saudável Então hoje em dia a gente tem a relação que a gente tem Porque vivemos, passamos por um ano Que foi praticamente um ano de temporada, né? Passamos por esse ano Por muitas experiências intensas Era uma superação emocional Era em todos os aspectos, assim Então realmente é essa sensação da sobrevivência E do quão importante foi Ter alguém passando pela mesma coisa que você Poder dividir isso de uma forma Que alguém te entendesse profundamente Porque esse alguém também estava passando pela mesma situação Pois acho que a gente também ia acreditar na gente De uma forma que a gente não acreditava antes Eu me sinto tão rata de ter podido fazer parte disso O Wicked tocou muito a galera num lugar muito forte É por isso que eles estão tão apaixonados por esses personagens Consequentemente a gente está no meio disso Então é uma troca de que faz muito bem pro público E faz muito bem pra gente também Porque a gente como artista Tem essa caixa carente A gente quer fazer bem pras pessoas É por isso que a gente está fazendo o que a gente faz Então saber que a gente fez muito bem pras pessoas Faz a gente muito bem Então é uma troca que só tem coisa linda saindo disso tudo É difícil ser artista Então às vezes você se questiona Às vezes você pensa Vou desistir porque não é fácil É muita coisa que envolve E aí sempre é nessas horas Como num show como esse Ou quando a gente está no final de uma peça Lembra o final do Wicked? Acho que era o final do show Era uma das nossas partes favoritas Que é a hora que você fala Tá, você volta e fala É por isso que eu estou fazendo tudo o que eu estou fazendo É por isso que eu estou passando por todas as dificuldades Que são naturais da profissão Mas aí faz tudo valer a pena Aquela frase clichê que é verdade Faz tudo valer a pena A gente está vendo que está sutil efeito Bom, teremos Miguel Falabella Gabriel Leone Adriana Quadros Que no lugar já é muita loucura E bom humor E tem surpresinhas aí no meio do processo Que eu acho que o público vai amar essas surpresas Mas que a gente não vai revelar Certeza A gente não vai revelar E a gente vai se emocionar muito A gente vai rir muito A gente vai cantar muito Então vai ser um dia muito especial Um encontro que não tem como perder Quem é fã de Wicked não dá pra perder Esse dia, dia 10 de dezembro Vai ser um dia que vai entrar pra história Ainda devem ter alguns convites sobrando Poucos Então se você quiser garantir o seu A gente espera vocês lá Deem assistir